Esse aqui é mais um vídeo só de exercício, estou aqui numa calça de linha, estarei agregando zíper nela aqui. Se você quiser mais uma ideia aí, ou no outro vídeo você não tirou uma certa ideia, você vê aqui, interteladinho, você tem que assistir os outros vídeos para você entender, certo? Aqui você está colocando o zíper aqui só para tirar um ponto de resposta, para você ver, eu criei duas talisquinhas que vai ser do zíper, certo? Aqui eu verloqueei ela e vou passar uma costurinha aqui na lateral e vou começar a agregação do zíper. Então aqui a parte de dentro aqui, eu entertelei ela, tá? Está enterteladinha durinha, se eu colocar só o tecido aqui ó, depois o tecido ele vai ficar molinho no zíper, então é um tecido mais durinho na parte do zíper, vai ficar uma coisa bacana. Agora eu vou passar mais um pré pontinho aqui de reforço. Estou costurando com a linha ponto 50, em cima e embaixo, que é uma linha de você costurar calça, né? Muita vez que você coloca uma linha 120 de costurar camisa, você não vai ter a mesma. Espero que você esteja vendo aqui, olha, você vai lá, né? A parte da frente, do lado esquerdo da peça, estaria aqui ó, tá vendo? Tem um pique aqui ó, você vê que eu agreguei um entertelinha aqui fora a fora lá no começo, né? Tem um vídeo aí que eu te ensino a colocar a entertelinha aqui. Você vem aqui ó, olha lá ó, joga ele por baixo aqui certinho, vem cá e agrega um pré pontinho aqui ó. Olha lá ó, como que ele entre naquele pique que a gente dá no começo, quando a gente tá me cortando a peça. E eu venho aqui ó, e aí estou confiante que a minha linha é forte, né? Então a linha é mais grossa. Sempre observa a parte de cima e a parte de baixo pra me ver a tração da linha. E aqui eu vou agregar aqui ó, o laço, tá vendo? Ó, joga ela pra dentro, certo? E aqui é aonde que eu vou agregar o zíper. Então aqui eu tô com o zíper, observa o fechinho aqui, observa essa parte aqui, olha lá ó, observa o espaçamento que eu coloco ele aqui, eu coloco ele aqui ó, certo, certinho. E depois vai vir o contorno aqui, né? Então ele, o contorno aqui, cuidado pra não passar em cima do ferrinho. E aqui é a parte de baixo que você vê que eu jogo ele pra cá, ó. Olha aqui o zíper, a cabecinha do zíper onde que tá. Ó, o espaçamento que eu dou, tá vendo? Lá embaixo eu coloco certinho, aqui eu coloco aqui. Então eu vou vir aqui, vou agregar uma linha aqui. O que acontece pra fazer assim, ó, ó, o zíper, ele vai ficar longe da base aqui, ó. Eu quero um zíper mais resistente, mais bonito, eu gosto da minha espécie que eu fabrico, eu gosto de colocar... Não tô com o meu pezinho aqui bem, não tô achando ele, né? Aquele pezinho de metade, depois eu acho ele, tô agregando mais um press-ponto aqui, ó, mais forte do zíper. Opa, caiu aqui. Esse pezinho bem, pezinho, é bom que ele passa certinho aqui, ó. O que acontece? Agora o zíper ficou certinho aqui, ó. Até no fechamento e abrimento dele, se ele fica longe aqui, ó, você não fica pregadinho, depois ele estoura. Né, tem jeito que não sabe nem usar a calça, o cara vai arragar essa calça pra... Pra tirar a calça, né? Não tem daquele zelo. Olha lá pra você ver, ó. Você tá vendo? Então, ó, observa esse press-pontinho aqui, ele sempre fica pra dentro, ó. E aqui, eu vou puxar o pezinho aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Puxei um pezinho e vou vir aqui e vou começar a agregar o press-pontinho. Tem muita gente que tem dificuldade pra começar daqui, então começa de cima, aqui. Observa aqui, né? Deixa ele retinho. Você vem cá, ó. Começa a agregar aqui. Muitas vezes, essa parte aqui, você não vai ter... No começo, as coisas vão ficar feias, né? Eu vou observar aqui, vou puxar um pezinho aqui, ó. Deixa eu ver se tá mostrando lá. Ó. Um pezinho aqui, eu vou puxar ele pra cima, o que ficou solto, né? Pra mim não pregar ele. E vou vir aqui, vou descendo, ó. Tô utilizando a linha 0,50, que é mais grossa, então ela nunca vai arrebentar aqui. Você vai ver quando arrebenta aqui, ó. E o cara chega pra mim, ah, não, arrebenta essa costura aqui, ó, Paulo. Se ela ajusta pra mim, ajusta. Quanto que é? 30 reais. Ah, não, mas só pra arrumar essa costurinha aqui? Nada. Tem que desmanchar o canhão da calça e tudo. Então eu nem pego. Tanto que é enjoado e é nojento. Eu pego mais uns 30 reais, né? Você tem que desmontar todo o canhão. E aqui, ó. Que tá retinho, você vem aqui, aí você vem fazendo o contorno aqui, ó. Diminui o ponto da máquina pra ficar pequenininho. Ó. Você vem cá e faz a minha matezinha aqui, ó. Se a vergonha da linha ficou suja aqui, ó, safadinha. Aqui é simples. Tá bem? Não ficou bonito, não. Porque aqui em cima eu coisei aqui e chegou aqui. Eu fiz o... Hã? Aqui ele tá gravando. A gente fica... Olha aqui pra você ver o bolso. Ele tá conectado aqui na barguinha. Então, aqui a lateral aqui, ó. Não vai ficar aquele bolso abrindo. Aquele trem feio aqui, ó. Tá vendo que ele travou, ó. Você tá vendo? Travou, cara, ó. O bolso ficou conectado lá. Se eu faço o bolso aqui só, ó. Depois o bolso ele fica abrindo. Fica feio. Então, ele tá seguro na parte da barguinha. Ó lá, ó. Então, essa parte aqui tá prontinha, né? Ó lá que a gente ficou. Dá mais uma observada. Ó. Correto. Agora eu vou... Né? Eu posso observar aqui, ó. Depois que ele vai ficar aqui. Tá vendo? Não vou estar utilizando essa... O bolso tá pegando a outra parte da peça. Tá vendo? Porque a gente juntamos a parte da frente pra parte de trás. Criamos um bolsinho aqui, moeda. Aí você vem cá, ó. Acopla essa parte aqui. Você tá vendo aqueles piques aqui, ó. Aqueles piques que a gente deu no começo. Você vai colocar os piques juntinho aqui. Juntinho, juntinho, juntinho. Correto? Junto, junto, junto. Ó lá, ó. Os piques não tão juntos? Juntinho. Você vê aqui que eu passei uma pequena intertelinha aqui, ó. Fora, fora. E colinho a intertela colante pra deixar essa parte aqui mais firme. E mais rígida, né? Pra não ter... Pra você ver aqui, eu vou com a intertela até aqui em cima. Ó, pros cantinhos. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó esse pique aqui, onde ele acaba, ó. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó. E vou deixar um pouquinho pra cá, a parte de cima, ó. O pique lá do mesmo certinho. Ó lá. Você tá vendo a parte de baixo que ela ficou um pouquinho mais distante. Então, eu vou vir aqui no pezinho. No pezinho, bem rente mesmo. Ali no pique. No finalzinho do pique. Eu vou remarcar. Tá? E vou vir aqui, ó. Em cima da intertela. E fazer isso aqui, ó. Você pode overlockar ela agora. Tá? Passar o overlock nela fora a fora. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Certo? Eu não vou tá overlockando porque eu preguei a intertelinha aqui. Aí você pode tá overlockando. E vou fazer esse trabalho aqui, ó. Você vê que eu não fechei a traseira dela pra me trabalhar ela com o campo aberto. Ó. Certo? Ó o campo aberto. Certo? 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 Eu te mostro ela aqui. Aqui. Você vê aqui que ela vai fazer uma dobrinha aqui, ó. É bom se overlockar essa parte aqui também desse lado. Correto? Estaria overlockando esse lado. Certo? Essa parte do zíper aqui, ela é mais um joadinho, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar essa aqui, ó. O mesmo acabamentinho aqui. Olha lá, ó. Você tá vendo? Vou colocar ela aqui. Ó, certinha lá. E vou fazer isso aqui, ó. Ó. Eu vou pegar aqui, ó. Ó lá, ó. Você tá observando ali, ó. Eu vou pegar e vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Eu posso estar fazendo isso aqui primeiro. Vai ficar mais fácil pra mim. Dá só dobrinha pra dentro e passo a costurinha aqui só pra ela segurar. Vou pegar a prática. Vou pegar a prática. Eu acho que é mais fácil. Ó lá, ó. É muito importante aqui, gente, ó. Essa parte aqui só vai pegar com o tempo, tá? Ó lá, ó. Eu jogo lá pra baixo. Ó. Lá no zíper. Vai comprar lá embaixo, ó. Eu pego aqui e faço aqui. Essa parte aqui é mais enjoadinha, ó. Agrega mais com um pouquinho de agilidade aqui, ó. Ó lá, ó. Você vem cá. Coloca certinho, ó. Você vê que eu tenho uma linha grossa aqui. Pra mim, depois eu rebentar e não precisar ficar. Você tá vendo? Então o zíper fica lá embaixo, ó. Vamos dar mais uma analisada aqui. Ó lá, ó. Ó. Coloquei aqui os bolsos acoplados no zíper. Aqui, ó. Você tá vendo? Ó. Quando a gente colocar o cos aqui, ó lá. O zíper fica lá embaixo, cara, ó. E olha aquelas calças aqui. Se o zíper, você vai utilizar aquelas porcaria do zíper. Tá aqui, ó. O zelo do zíper. Ó lá, ó. Tá vendo? É só seguir certinho. Olha lá onde que o zíper fica. Lá no fundo, ó. Lá no fundo, ó. E olha o encaixe dele, ó. Abertura e fechamento dele. Por que a abertura e fechamento dele ficou gostosa assim, Paulo? Porque eu utilizei toda a intertelada parte aqui, né? É dedo com o processo de fabricação, né? É dedo com o sí. Tchau, tchau.